Fala aí galera, suave na nave, tranquilo com o esquilo, malandro, deixa eu desenrolar esses fios aqui que tá tudo enrolado no meu pé aqui Fio do controle e o fio do headset, é muito fio aqui mano, tem que comprar esses negócios todos sem fio da próxima vez Se bora hoje, de F800R, ela já tá tunada, já tá toda incrementada né, no esquema Vamos ver como é que essa moto é, nunca andei com ela aqui no jogo, muito menos na vida real né Mas olha aí, tá bonitona hein, essa rabeta dela é muito grande velho, olha só Larga demais, é uma bicha bonita hein Não sei se vocês preferem a azul e branca, eu gostei mais da vermelhinha Tudo bem né, gosto é gosto, vamos embora rapaziada Olha o barulhinho dela Ah, eu tenho que bater o tempo nessa aqui, não é bom, não tem problema não, vamos lá Calma filha, deixa eu pegar os esquemas dela, a bicha é pesada hein Vamos lá pra baixo, isso garoto Bora Vamos embora rapaziada Segura, segura, segura É muito estranho você pilotar ela, eu tô acostumado a pilotar motos em versão race E logicamente ela é mais fraca né, então eu começo a fazer a curva bem mais cedo É costume velho, é só costume Segura Calma, segura Vamos embora Mas o bichinho é fortinho velho Não deixa a desejar não Ó, curva bem Vamos embora velho Aí depois que você se acostuma com uma moto dessa aqui ó Ixi, meu tempo vai lá pras alturas né Na segunda volta eu consigo fazer eu acho Aí você se acostuma Pega o jeito dessa moto aqui jogando Depois você não consegue jogar com as motos mais fortes Pegura Pegura Vambora Irru É bom jogar assim sozinho Porque a gente já pega os esquemas né Quando eu for jogar contra os caras Aí a gente já tem um certo domínio dela É bom que ela não sai ó Tá desligado Com controle de tração Tá tudo desligado É aquilo né É uma moto forte mas nem tanto né É uma moto que Se você apertar o gatilho aqui no máximo O acelerador no máximo E ela vai sair Tem que ter esse cuidado nela Não é só Mão embaixo e já era Um e cinco Um e seis Um e sete Um e oito Um e nove Ixi Eu não vou conseguir fazer o tempo não Vai ser difícil hein Prear um pouco depois Eu acho que eu consigo fazer o tempo certinho Que nem agora É isso Jogar pra baixo velho Bora 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 Calma Segura Bora Bora Vou embaixo Próxima curva lá na frente A gente Dá uma freada Mais em cima Pra ver se eu consigo fazer Essa curva Que a gente já vai diminuir O parcial aqui ó Agora Agora Isso garoto E Boa Vambora Acelera Se a gente não conseguir bater o tempo A gente chega perto Pelo menos do prata Vambora Não para de acelerar não Ó Um minuto Um minuto Um segundo a menos Um minuto Tô louco velho Tô louco velho É o ouro A gente não consegue não Mas o prata A gente consegue Pelo menos isso Eita Lasqueira A bichinha é fortinha É velho Só tem que pegar Os esquemas dela Dá pra você frear Um pouco depois Com ela Freio dela é bom demais Bora pegar uma reta Pra ver como é que Ela vai lidar né Ela vai tomar o pau Das outras aí No mínimo Acho que vai vir mil Contra A F800R aí Então Não vai ter como Aí eu não Possível pegar aqui Uma reta Vamos ver se eu consigo Aqui Ela é três cilindros Eu não me lembro F800 é três cilindros Não Não é três cilindros É quatro cilindros Aqui ó Cadê ela? Não tem Então ela é dois cilindros Ela não é dois cilindros Não é possível Ela é dois cilindros Mano Eu não sabia Que essa moto Era dois cilindros Tudo bem que não tem Ronco De quatro cilindros Mas eu achava Que ela era quatro cilindros Mano Vivendo e aprendendo É doido É o bichão Dois cilindros Revejo meus conceitos Eu vou se boar Mudar aqui o melhor Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já está ficando para trás Aquela ali Aquela ali é uma rivale Só pode Uma rivale Ou uma rivale Seja lá como é que vocês falam E já estamos a quase 200 Tem mais uma marcha ainda Sexta marcha Nada o ponteiro para 200 Está chegando 220 218 218 219 220 Está andando hein Para uma moto considerada de passeio assim Para você dar uns rolezinhos de boa Está andando bem hein Tudo bem que é uma reta aqui né Pequena O que é isso? É uma monster né É uma Ducati Vamos deixar cortar vai Segunda marcha 140 Terceira marcha Vamos 178 Quarta marcha 190 197 98 200 Quinta marcha Deixa cortar na quinta também 10 11 11 11 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 Não passa disso Ah mano acho que de final aí mesmo ela deve dar uns 230 E já está bom para uma dois cilindro Está ótimo Vamos embora Aquela ali deve estar original velho porque está tomando palco Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu achava que ela era 4 cilindros aí Nem dá nem fácil hein Não tinha barulho de 4 cilindros mas parecia Para mim era Para mim era Esse retrovisor aqui tudo embaçado não dá para ver nada aí Malandro 221 22 Rapaz Falando Dá 230 velho 230 velho 230 ela dá É nóis É que é o pijão Valeu galera Até o próximo Tchau 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 Tchau